Para buscar inspirações e referências visuais para o filme, os animadores estudaram o comportamento dos pandas vermelhos no zoológico de São Francisco, e para observar a arquitetura foram para Chinatown, também em São Francisco, e o templo Bukkai, em Mérisville. No dia do lançamento do filme, um dos pandas vermelhos do zoológico de São Francisco recebeu o nome de Meili. A Disney e a Pixar também contaram o enredo de head em formato de história em quadrinho. E também lançaram The Art of Tuninghead, que é um livro-arte, e making-of do longa-metragem. A Disney fez uma parceria com a Mozilla para promover o filme através do navegador Firefox, onde os usuários dos dispositivos móveis e desktops podiam aplicar planos de fundo e temas personalizados no navegador. Alguns fãs se convenceram que o personagem Tyand foi inspirado no integrante do BTS, Jimmy, por causa de seu carinho com os animais.